Casa Decor Boa tarde, segunda-feira, boa tarde meu amigo, minha amiga Tá começando, tá começando mais um A Casa é Sua Nesta segundona, reta final, tamo embarcando aí já na segunda quindena do mês de abril Tô chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho Ao vivaço, pela sua, pela minha, pela nossa TVCHD, canal 13.1 Tô chegando ao vivo também pelas nossas páginas do Facebook Porque a gente tem transmissões de duas lives simultâneas Você já viu alguma TV fazer isso? Só a gente aqui na TVC, hein? Então aproveita, pega seu celular, acessa aí, ó Arroba JP News MS ou arroba Cultura e TVC Duas lives, tem que você escolher qual que você vai querer acompanhar Já aproveita, curte, comenta, compartilha a nossa live, a nossa página Faz esse conteúdo chegar pra um montão de gente e vai interagindo aqui comigo Se quiser, vem de zap, pode mandar whatsapp, manda áudio, manda selfie, manda vídeo, faz videochamada Fica à vontade, viu? No 996697152 Vai ser um prazer interagir com você aí de casa, viu? Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril, dia do amigo Então, um abraço carinhoso pros meus amigos, pras minhas amigas Ricardo, que já está aqui atrás das câmeras gritando abraço Abraço pra você também, Ricardo, meu grande amigo aqui da TV Ó, hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro Dica Segura Tem também aqui no A Casa Sua, fofoca com Mari Verdun Porque hoje é dia de babados e boatos Tem prêmio, tem promoção, tem muita coisa boa Então gruda aí na tela do sofá Gruda na tela do sofá, não Gruda no sofá, enfrente a tela da TV Até embananeia as palavras E me faça companhia até uma e meia da tarde, viu? Vamos começar com Dica Segura Hoje, Mônica chega aqui em casa Todos nós estamos sujeitos a imprevistos Seja na esfera pessoal ou no campo profissional A residência pode ser assaltada Um prédio comercial pode ser atingido por raios Causando danos à estrutura dele Esse e outros tipos de prejuízos podem acontecer Tanto com imóveis residenciais quanto comerciais, não é mesmo? Bom, e para proteger esses bens É que há diversos tipos de seguros imobiliários Esse, inclusive, é o assunto aqui do nosso quadro Dica Segura Então, meu querido diretor, roda a vinheta! Bom, já estou aqui sentada A postos ao lado da minha convidada do dia A Mônica Mas antes da gente começar esse assunto Eu tenho um vídeo para exibir Que é o fio do nosso assunto aqui hoje, viu? Vou pedir, então, para o meu diretor Matheus Colocar as imagens que foram capturadas na quinta-feira Contextualizando aí a nossa audiência Refrescando a memória dos nossos telespectadores É que o seguinte, ó Na tarde de quinta-feira passada, né? Véspera do feriado Um barracão que servia como depósito de tecidos de uma fábrica de cobertores Pegou fogo Esse local aí está lá no distrito industrial aqui da nossa cidade A gente acompanhou por horas esse incêndio De grandes proporções Que, como vemos aí nessas imagens Chamou a atenção de centenas de moradores aqui de Três Lagos Por conta da fumaça densa, preta e intensa Que podia ser vista de longe Dando a dimensão dos estragos ocasionados pelo fogo E que foram contidos somente na madrugada Como a gente já acompanhou Tanto no RCN Notícias Quanto no TVC Agora Aqui na programação da TVC Bom, esse é o fio condutor do nosso bate-papo hoje Aqui com Mônica Gimenez A quem eu quero cumprimentar Boa tarde, Mônica Seja bem-vinda Tati, obrigada Bom, a gente abriu então o bate-papo aí Falando desse incêndio Que até o momento nem os próprios bombeiros Nem a perícia conseguiu fechar a conclusão Do que motivou, do que levou esse incêndio As perícias ainda estão sendo feitas Mas fato é que houve esse acidente E se é um acidente, foge do controle humano Daí a importância de um seguro Exatamente Bom, então essa é a minha pergunta Nesse caso, como a gente viu Nesse depósito Um seguro empresarial resolveria? Ajudaria? Sim Todos nós empresários, Tati Sabe o quanto é difícil você Abrir uma empresa Começar do zero Até ela ter um patamar Para caminhar bem Trazer retorno para a empresa E imprevisto A gente sabe que acontece E o seguro Ele deixa amparado Não só a empresa Físico Quanto os funcionários também Né, Tati? Então assim, o seguro empresarial Ele vem para amparar a empresa Então qual seria o principal motivo Que eu empresária Iria colocar um seguro dentro do meu estabelecimento? O seguro empresarial Tanto o empresarial quanto o residencial Ele tem o seguro básico Tá? O seguro básico Ele é contra incêndio, raio e explosão Tá? Esse é o básico Se a pessoa não quer O empresário não quer Contratar um seguro Com coberturas adicionais Ele contrata pelo menos o básico Que nesse caso ele estaria amparado E é um valor alto Porque eu acredito, né? Não sou do meio Você vai saber responder melhor do que eu Mas eu acredito que acaba sendo Uma justificativa de muitos empresários A questão do valor Ah, eu não posso abrir mão desse valor Seria oneroso para mim Eu estou começando no negócio Ainda não tem um faturamento tão alto assim É caro de fato? Não, Tati O seguro empresarial Ele é um seguro muito em conta Tá? Muita gente acha que o seguro empresarial Compara com o seguro de automóvel E não tem nada a ver Que aí é um pouquinho mais salgado Isso O seguro de automóvel Ele vai de encontro com a tabela FIP Então ele é mais alto Que o seguro empresarial, sim Porque ele é de acordo com o valor do bem Do veículo Isso Na verdade a seguradora Ela precifica de várias formas Mas esse é um motivo da precificação, sim Mas é um seguro bem em conta Você falou sobre o básico Raio, explosão Raio, incêndio e explosão Incêndio Que seria o que a gente viu aí com esse depósito Raio, incêndio e explosão Esse é o básico Quando você fala de adicionais O que é isso? Quais são eles? As coberturas adicionais Vai entrar roubo Furto Danos elétricos Porque no raio incêndio e explosão Vamos dar um exemplo aqui, Tati Bem simples A dona de casa está cozinhando um feijão A panela de pressão explodiu Se no seguro residencial Ela não contratou prédio e conteúdo Ela tem que ter contratado prédio e conteúdo Porque no caso de um incêndio ou algo do tipo Vai pagar só o que ela contratou Se ela contratou só prédio Que é a construção em si Vai cobrir só a construção Não vai cobrir nada que ela tem dentro do imóvel E do mesmo jeito a empresa Então eu sempre aconselho Prédio mais conteúdo Até mesmo questão de valor Não dá muita diferença, Tati Você tocou no assunto do residencial Tem muita gente nos acompanhando aqui O A Casa é Sua de casa também, né? E aí, quais são as diferenças Ou poucas são as diferenças Entre o empresarial e o residencial? Na verdade, não tem tanta diferença A cobertura básica são as mesmas Incêndio, raio e explosão As coberturas adicionais Que tem de empresarial Tem algumas que tem uma diferença Mas a questão do residencial básico e empresarial Não tem diferença Então, por exemplo Eu tenho e tenho o adicional roubo Minha casa foi violada Foi alvo de alguma invasão de um labrão E aí, por exemplo A trinca do blindex Para abrir a porta Foi lá, quebrou e invadiu Até isso vocês vão ressarcir Essa já é uma outra cobertura adicional também Tem uma cobertura vidros e mármores Ah, então tem os pormenores Tem, tem sim Então, na verdade Quando a gente vai fechar um seguro A gente entende do cliente A necessidade dele Como que é a empresa dele Como que é a residência dele Para trazer as coberturas corretas Para ele Que vai amparar No caso de um sinistro Então, de repente A pessoa nem tem ali Um blindex em casa Não tem nem como O ladrão invadir Se não for por outra porta Já nem é viado Sim, é uma cobertura Que vai estar pagando Sem necessidade Que bacana O residencial também É muito oneroso, Mônica? Ó, o residencial, Tati Vamos fazer uma conta simples aqui, tá? Vai dar em faixa Mais ou menos De uns 250 reais A 300 reais anual Nossa Isso pode ser dividido Em até 10 Depende da companhia Até em 12 vezes Sem juros É mais barato que a pizza Do fim de semana E o básico, né? Aí os adicionais As coberturas adicionais Danos elétricos Roubo Aí a pessoa vai incluindo Conforme a necessidade Então, Tati Eu falo assim É um seguro muito em conta Vale menos Se a gente for fazer a conta Vale menos Que um cafezinho por dia É verdade Né? Ô, Mônica Agora estou me recorrendo Uma dúvida aqui Você falou que uma das coberturas É o raio Vamos supor, então Que teve aí Uma tempestade Entre as lagoas Atingiu ali Minha geladeira A concessionária De energia elétrica Não deveria ser a responsável? Sim Também Tá, Tati Mas, às vezes As pessoas Para não ter que ficar Mandando para a eletro Fazendo todo esse procedimento Tem o seguro Aciona o seguro Outro ponto importante Tati É que se você tiver Só a básica Cai um raio Nas extremidades Do imóvel E danificou Sua geladeira Se não tiver A cobertura adicional Danos elétricos Não vai cobrir Só na básica Tá? Outro ponto Muito importante Na básica Raios O raio Ele tem que cair Dentro Do imóvel Dentro do seu terreno Tá? Se ele cair No vizinho Já não tem cobertura O seu imóvel Aí tem outras coberturas Adicionais Tá? É... A questão de incêndio Para quem mora Perto de área rural Tem que ser contratado Uma cobertura adicional Houve um incêndio No canavial Que fica ao lado Da minha casa E o incêndio Foi para a minha casa Tá? Então tem que ter Essa cobertura adicional Que ele mora Próximo A uma propriedade rural Então por isso Que a gente gosta De entender primeiro A necessidade Do cliente Para estar oferecendo A melhor proposta Para ele Exatamente Personificando Sabendo direitinho A necessidade A realidade O bolso Sim, exatamente O que ele mais prefere E isso a gente pode fazer Via WhatsApp Pessoalmente Por rede social Tem um monte de opção Para a gente chegar até você Sim, exatamente É o que eu sempre falo Tati Tem uma dúvida Ah, eu quero tirar dúvida Quanto que fica O meu seguro residencial Manda pra gente A gente faz uma cotação Sem compromisso Eu tenho certeza Que todo mundo Vai se surpreender Com o valor Porque é um valor Muito baixo E a segurança Que vai te trazer No caso De um sinistro No caso De uma eventualidade É muito grande É não pagar pra ver, né? Sim, exatamente Antecipar, Mônica Vamos passar os contatos Conquista Seguros Está na rua Rua não Avenida 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 Filinto Miller 171 Centro Tá? Do ladinho Da 5 Construtora E o telefone É o 99698 7417 Tem hora que dá um branco Eu tenho a cola aqui Só um segundinho Meu diretor Porque eu tenho a cola Aqui no meu WhatsApp Calma aí Eu posso demorar Mas eu vou encontrar Tem outro número nosso também Eu vou passar Calma Aê Aqui na 3 Meu diretor Vamos lá É o 996901046 Está liberado esse Isso mesmo Esse é o WhatsApp Pode mandar mensagem Pode ligar E pode ir pessoalmente também Lá na Filinto Miller Sim, vai ser um prazer Atender ele E tirar todas as dúvidas Está joia Mônica, obrigada Te espero aqui Segunda-feira que vem Estarei aqui Então tá bom Será um prazer, viu? Vamos fazer uma pausa? Bem curtinha Bem rapidinha Na volta Tem sofoca A vida não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Já estamos de volta Com a Casa Sua Nesta segunda-feira Depois deste bate-papo A prestação de serviço Com o nosso quadro Dica Segura Eu adorei saber Sobre seguro residencial Seguro empresarial Com a Conquista Seguros E toda segunda-feira Mônica Gimenez Chega aqui em casa Viu? Agora é hora de mandar beijo Deixa eu mandar beijo Para Norma Aparecida Boa tarde Sou de Paranaíba Sou de Paranaíba Vizinho aqui de Três Lagos Beijo grande para você Norma Aliás Norma Aí em Paranaíba Tem Cultura FM E tem também o programa A Casa é Sua Que é transmitido só pela rádio Cultura FM Mas fica aqui comigo Prestigio a Casa é Sua Pelo Facebook Quem também está? Laís e Anne Dando boa tarde E Margarete Lopes Também dando boa tarde Inclusive Margarete Beijo carinhoso para você Que eu soube que na semana passada Trouxe bolo para Ana Cristina Santos Apresentadora do RCN Notícias E ela trouxe o bolo aqui para a redação Todo mundo aqui na TV Comeu o bolo de coco Estava delicioso Beijo grande para você Beijo para todo mundo Que está interagindo comigo Aqui na nossa live do Facebook Ou até mesmo pelo nosso WhatsApp Se você ainda não mandou Manda mensagem Manda selfie Manda áudio Interage Curte Comenta Compartilha Que vai ser um prazer Falar com você aí de casa Bom Segunda-feira Muita coisa aconteceu No feriado prolongado Sexta-feira feriadão O fim de semana passou Mário Verdam tem um acumulado De uma semana E de um fim de semana Com o feriado Então prepara Porque hoje a língua está Trabalhada Vamos falar da vida dos outros Porque já tem muita gente Falando da nossa Então roda a vinheta Babados e Boatos Babados e Boatos A casa é sua A casa é sua No IPVC Segunda-feira Dia de Babados e Boatos E Mário Verdam Está toda blogueira Com esse cabelo E com esse look Está maravilhosa Boa tarde amiga Boa tarde amiga Muito obrigada O Ricardo Que está aqui também Com a gente Coleteiro né Não é né Como sempre né Um abraço Para todo mundo Que está assistindo A gente também E hoje é dia do amigo Hoje é dia do amigo Hoje é Você não prestou atenção Na abertura deste programa Meu Deus Poxa vida Tá bom Vou te dar essa colher de chá Me perdoe Mas já quero deixar um beijo Feliz dia do amigo O amigo Miguel Tati Mas que é a minha companheira Parceira aqui De todos os momentos Aqui no grupo Daqui E para quem acompanha a gente Nas redes sociais De treino De treino Hoje tem Hoje tem que ter Hoje é um de cinco Um de cinco Vamos lançar esse desafio Para a galera aí de casa É bom né Se você que está Fazendo atividade física Aquela caminhadinha Na lagoa Corrida Pedal Pratica algum esporte Pode marcar a gente Nas redes sociais Com certeza Começar a mostrar Aqui quem está Também se exercitando É verdade amiga E para quem já nos segue Principalmente você A Tati sempre posta Umas diquinhas Lá no Instagram dela Arroba Tati Simon Rosa Isso mesmo Arroba Tati Simon Rosa Inclusive ela postou Na semana passada Um story falando né Dando uma dica De quem ainda está Querendo ir para a academia Que a gente Nós vamos juntas A gente sabe Que não é fácil né amiga Claro que a gente É responsável Adulto A gente tem que ir Mas quando a gente Tem uma parceira Para ir Fica bem mais fácil Arrumei aí O cabelo da outra É verdade Chega de falar Da vida da gente Vamos falar Da vida dos outros Porque é para isso Que esse quadro existe Nossa eu já estava Com saudade Eu fiquei uma semana Sem vir Parece que faz tempo né Nossa parece que faz um tempão Tem tanta coisa para falar Vou ter que engatar A primeira e ir embora Então vai Porque a gente tem Um tempinho apertado Nesse segundo bloco Ele é mais curto Então vai Engata a primeira aí Desce na banguela Bora Bora começar então Com Fátima Bernardes Amiga Que está deixando O programa Encontro Mentira Sim Depois de o que 12 anos Se não me engano 10 10 né Que ela apresenta Encontro Ela está saindo agora Para assumir The Voice Brasil Ah não acredito Nada a ver Pois é E quem entra no seu lugar Para assumir a responsabilidade É Patrícia Poeta Sou fã Eu também Sou muito fã Maravilhosa Já quero desejar aqui Sucesso Porque a gente já sabe Que ela já vai fazer Vai fazer um sucesso No encontro E é um desafio Igual você disse Totalmente fora Do que a Fátima Já é acostumada a fazer Mas eu acho que É até para a gente Acostumar um pouco Porque a Fátima Já narrou Carnaval Amiga Assim não estou desmerecendo Já cobriu Copa do mundo Já cobriu Entendeu Então assim Até a gente se acostumar Com ela no The Voice Vai demorar um pouquinho Mas Ela é versátil E talentosa Pois é Mas já tem data Quando ela sai Já Ela sai no segundo semestre Já Agora em junho A partir de junho Se eu não me engano Ela já assume The Voice Que começa a nova temporada E a Patrícia Já toma conta lá Do Encontro Então tá bom A gente segue acompanhando Sim com certeza O que mais? Bom próximo aqui Estou aqui na minha colinha Quero falar de Lua Santana Isso Quero falar de Lua Santana Que participou Na verdade fez um show No BBB Na semana passada Ah eu vi mesmo E ele Na participação Ele fala com os BBBs Fala que ele estava Muito ansioso Que toda vez Eu acho que ele está Participando já Desde 2020 Quer dizer Fazendo shows Na casa E ele falou Que quando descobriu Que poderia ser Para famoso Também abriu Para famoso Ele sempre teve Vontade de participar Então fica aí O cutucando No boninho Já deixou aberto Direta Direta Exatamente Diretamente Direta Ele falou isso Dentro da casa No show Para os brothers No show Bom Está dado o recado Ele fica feliz Toda vez que ele entra Porque o layout Da casa É totalmente diferente De todos os anos Então Está aí o convite Quem sabe BBB 2023 Com Lua Santana Exatamente E as Luanetes Sumato Grossense É verdade E as Luanetes Já piram Já piram Eu lembro de Stephanie Pincela Inclusive Beijo para Pince Beijo Pince O que mais você trouxe Próximo eu trouxe Uma grande polêmica Que está aí Gerando nas redes sociais Cujo nome tem Cristiano Ronaldo Ele que agrediu Uma criança Com autismo Após o seu time Perder de 1 a 0 Ele saiu aí Do jogo Muito irritado Mas ele pediu Desculpas Eu até trouxe Uma nota de esclarecimento Dele Um pedido de desculpas Que ele fala assim Nunca é fácil lidar Com as emoções Em momentos conturbados Com aquele Como aquele Que estamos passando Ainda assim Temos sempre De mostrar respeito Paciência E dar o exemplo A todos os jovens Que amam este belo esporte Queria pedir desculpas Pela minha atitude E se possível Eu queria convidar Este torcedor Para assistir um jogo Em World Trafford Acho que é isso Com um sinal De Fireplay Enfim Gente Nada justifica Depois de feito Pois é E ainda Uma criança autista Um jovem autista A gente sabe Que competir ali Não é nada fácil Tem toda a torcida Na orelha E perder Pressão Pressão Mas nada justifica Só que a mãe do garoto Não aceitou o convite Disse que o pedido De desculpas Foi forçado E que o menino Não irá assistir ele Em nenhum lugar Bafão E é um grande nome O ídolo do esporte O ídolo do futebol Sim Inclusive ele ajudava Alguma ONG Se eu não me engano Que também já perdeu Ele já perdeu o nome Como embaixador Nossa Queimou demais Pois é Para encerrar Para encerrar então Último mas não menos importante Vamos falar de Filho do Louro José Vamos falar Mas é filho mesmo Biológico Biológico Comprovado amiga Filho biológico Depois que Tom Faleceu Em novembro de 2020 Ficou aí Essa dúvida Do que seria Se voltaria ou não O Louro José Mas né Ana Maria Braga Não deixou Passar em branco E aí Criou o filho Do Louro José Inclusive estava até Com uma enquete Para escolher o nome dele Ele vai mudar de nome É o filho É o Louro Júnior Louro Júnior Lourito Ou Louro Mané Não sei qual que foi Escolhido Eu voto no Júnior Eu voto no Júnior Ou no Lourito Lourito gostei também A gente merecia Um mascote Aqui em casa Eu também acho Eu acho que ia ficar Sensacional aqui No nosso meio Interagindo com a gente Mas a gente tinha que Dar um nome para ele Mas aí a gente Abrir essa enquete Para o público de casa Dar um nome para ele Com certeza E o pessoal Vai votar muito Fica aí a dica Então né Se alguém quiser Contribuir Com esse mascote Com essa ideia Isso com essa ideia A gente é super aberta Super receptiva Manda aqui no nosso Instagram Ou no da Tati Ou do meu Mari Verdun Ou aqui na nossa live Para quem está assistindo Pela live Ou pelo WhatsApp Também para quem está assistindo Pela TV Vai ser demais Vai ser demais Tem uma mascotinha aqui em casa Vai ser demais Miga Mari Acabou as fofocas do dia Olha A gente ainda tem tempo Deixa eu ver Meu diretor Não Não temos Não temos né Então acabou Meu diretor arranca Minha orelha fora A nossa É Ó te espero aqui Quarta-feira Porque quarta-feira Dia de Mari Mari Help Então tá bom Fica por aqui Para a gente dar tchau juntinha Tá bom Corta aqui na 1 Meu diretor Por favor Porque eu preciso mandar beijo Especial Para os meus amigos Da loja Estrela Casa Decor Você sabe A loja que compõe Todo o cenário aqui de casa Então se você está reformando Está construindo Ou quer presentear alguém Faça na Estrela Casa Decor Está na rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Tudo de mais chique Tudo de mais bonito Agora de volta na 3 Para a gente dar tchau juntinhas Dia do amigo Vamos dar tchau juntas Vamos né Então tá bom No 3 hein 1, 2, 3 Beijo Tchau É sua Apoio Estrela Casa Decor